Olá, meu nome é Gabrielson, a gente está aqui para contar a nossa história, como nós nos conhecemos. Bom, eu conheci a minha esposa, que é a dele, conheci ela numa reunião de escola, numa escola que eu trabalhava e ela também. Foi lá que eu vi ela pela primeira vez. E ela vai falar um pouquinho também, porque ela tem um pouco de história. Olá, então, nessa reunião de escola, eu era com a Marta, funcionária móvel. Então, na verdade, eu não percebi tanto nesse estilo Gabrielson. Ele, como já morava nesse lugar, então aí, logo percebeu nesse lugar. E eu não, já comecei depois do mestre de escola, de trabalho. E aí, depois, nós trabalhamos juntas, trabalhamos na secretaria, eu era professora e tal. E aí, aconteceu. Música Música Música